Se o Oxi que viaja e produziu, é porque lá vem barril Quem sonha em viver um amor de verdade, já deixa o like Felicidade É passar a vida toda com o meu amor de verdade Eu tô na maldade Meu amor, vamos alicentar Mas eu quero é me bronzia Gatinha, quero te conhecer Hoje eu tô com desejo em você Lá vem Marquinhos, vai e leva a porrada Tomem um soco na cara, ela é a minha namorada Calma, Corninho, tome a areia na cara Eu não lava nada Tomem um pesada Sua desgraçada Era pro trouxa e dela tá molhada Se você acha que essa paródia bateu certo, já deixa o like E quem quer receber coração, é só comentar Hashtag amor Siga no Instagram aí, véi, na moral